Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse tênizinho aqui, tênis luxo, tá? Olha que coisa linda, gente, eu estou apaixonada, estou amando de paixão esse modelinho de tênis. Ele eu fiz no tamanho de 9cm, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, ainda não fiz maior nem menor, tá? Assim que for tendo um tempo ou surgindo encomenda de estar fazendo maior ou menor, corra aqui rapidinho e gravo pra vocês. Então meninas, olha que lindeza, olhando assim parece, nossa é muito difícil, não vou conseguir fazer. Você consegue sim, tá? Lembrando que todos esses materiais aqui são dos meus recebidos, todos os meus recebidos estão aqui na descrição desse vídeo. E eu vou falando pra você de quem foi cada material que eu utilizei, tá ok? Então vamos lá para os materiais. Eu vou utilizar a agulha 1.75, aqui 1.75. É, linhas 100% algodão, texe 295 a 300, você vai usar um fio, porque é uma texe boa. Você vai usar dois fios se a texe for 145 ou 151, porque aí a texe é fina, a linha é bem fininha. Então você usa dois fios pra dar como se fosse a expressura, né? A texe da linha dessa aqui de um fio. Tesoura, tá? Tesoura. Cola de silicone, cola fria, cola líquida, cola de silicone, tá? Palmilinhas, meninas. Essa palmilinha aqui é do recebidos da Karina, foi logo uma das primeiras que eu recebi, tá? Ela tem várias outras estampas. Então se você ainda não tem como adquirir, você pode estar confeccionando a sua palmilinha. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto pro vídeo da palmilinha, tá? Minhas etiquetinhas, quem faz é a Clix Etiquetas. Tá aqui também na descrição do vídeo, o contato da Clix Etiquetas. Vamos estar ocupando aí um pedaço de TNT. Pra que é que vai servir esse TNT? Esse TNT vai servir pra auxiliar na hora que a gente for riscar aqui essa parte da frente, a língua, pra tá depois riscando na lonita. Então eu peguei um TNT, ó, esse TNT meu é bem transparente, então, ó, ele vai ficar ótimo na hora que eu for riscar. Então aí, ó, cortei um retângulozinho, um quadradinho de TNT, tá? Cadacinhos, esse cadacinhos aqui é do recebido do Emílio. Esse aqui é do recebido do Emílio. Ele tem 50 centímetros. Caso você não queira ou não tem como adquirir o cadacinho, eu vou deixar aparecendo aqui em cima como eu faço os cadacinhos dos meus sapatinhos, tá? É só você clicar que vai direto para o vídeo. Esses aqui, ó, é ilhós número 54. Na cor dourada. E, por último, que eu vou estar mostrando aqui, é esse, essa lonita aqui, ó, gente. O glitter dessa lonita é bem fininha, tá? Então você passa a mão assim, você vai ver que não arranha o bebê, porque eu fico preocupado com isso também, tá? Ela é bem fininha. Eu acho que chama lonita isso aqui, né? Muita gente usa para fazer laços, ó. Esse aqui foi do recebido da Karina, que tem aqui também na descrição do vídeo. Karina. Ó, aqui é dourado, aqui é preto e aqui é no prata. Então, tudo certo com o material. Eu vou estar fazendo no dourado, mas já estou curiosa para ver como que ficaria esse aqui no prata, esse modelinho no prata. Então vamos lá, vamos trabalhar. Ah, antes que eu já ia me esquecendo, também vamos precisar da misturinha para moldar, tá? Misturinha para moldar. Essa aqui minha não contém álcool, então vou deixar aparecendo aqui em cima. Bom, meninas, eu friso bem no material para vocês verem qual é o material que eu estou usando, tá ok? Então vamos para o trabalho agora. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha pronta. Solinha de 9 centímetros, ó. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? É, para quem sabe fazer a solinha, belezinha. Para quem ainda não sabe, vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo da solinha. Já passei aqui, meninas, a carreira de ponto baixo relevo, toda em volta da solinha. Para quem não sabe fazer a carreira de ponto baixo relevo, vou deixar aparecendo aqui em cima, pontos básicos. Esses pontos básicos são o que eu utilizo nos sapatinhos. Lá eu mostro como faz ponto baixo relevo, ponto alto alongado, as diminuições, todos os pontos que eu utilizo assim nos sapatinhos. E esses pontos não utilizam só em sapatinhos, utilizam em outras peças também, tá ok? Então, agora aqui que eu já fiz a minha carreira de ponto baixo relevo, caso você não queira fazer a carreira de ponto baixo relevo, você pode estar fazendo o sapatinho pegando a laçadinha somente aqui do lado de dentro e subindo a carreira de ponto baixo, tá? Agora aqui, meninas, eu vou passar uma sequência de mais três carreiras de ponto baixo. Então, contando com essa, vai totalizar quatro, tá? Então, eu já tenho uma carreira e vou fazer aqui mais três carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, eu inicio com uma correntinha, venho aqui no próximo, faço os pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui minhas três carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Isso aqui é igual a base do tênis adidas que tem aqui no canal, tá ok? Então, eu vou fazer aqui o meu, quando eu tiver com as três carreiras prontas, eu volto pra gente continuar fazendo o tênis. Pronto, meninas, ó, tá feita aqui as três carreiras, ó lá, ó. Uma, duas, três, contando com a de ponto baixo relevo, quatro. Então, se você estivesse pegando a laçadinha pro lado de dentro também, você teria que estar fazendo quatro carreiras aqui. Depois que fez as quatro carreiras, vamos cortar e arrematar. O arremate, vocês já sabem como é o meu arremate aqui, né? Que eu já venho mostrando em algum dos outros vídeos, tudo. Então, ó, aqui a correntinha, aqui a correntinha e aqui as laçadinhas. Então, a laçadinha do ponto baixo. Então, eu introduzo aqui, puxo aqui, né? Entro aqui na laçadinha do próximo aqui, ó. Puxo aqui e aí vai ficar uma laçadinha aqui. E aí, eu vou arrematar. Vou fazer isso aqui no meu e volto pra gente continuar. Então, vamos lá. É, arrematei. Lembrando que aqui, tá? No total tem que ter quantos pontos? 70 pontos. A sua linha de nove centímetros, ela tem 70 pontos. Tá ok, meninas? Então, você localizar o meio, né? Você pode contar a partir daqui da onde você começa. Você conta 35 casinhas. Você vai achar o meio aqui, tá? Ou você pode fazer igual eu faço. Eu sempre faço assim. Localizo os cinco pontos altos aqui que a gente faz junto. Aqui, esse aqui é o do meio. Aí, eu venho fazendo assim, ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o do meio. Aí, eu vou passando assim, ó. Passo entre o aumento. Vem aqui. Aqui, aqui é o ponto baixo. Aqui. E aqui é o meio, ó. O meio, gente, não é em cima dessa laçadinha aqui, não. É entre, bem aqui, ó. No meio, ó. Entre um e a outra. Então, aqui seria o meio. Aí, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. E vou pegar a laçadinha de dentro, tá? Aqui, eu vou pegar a laçadinha de dentro pra tá fazendo. Isso aqui é igualzinho a frente do All Star. Quem já fez o All Star, já sabe como é. Já vai tá bem craque. Então, aqui, ó. Já fiz uma correntinha. Que equivale a um ponto baixo. Vou fazer uma sequência de oito. Então, eu já tenho um, dois. Só pegando a laçadinha de dentro. Eu não vou pegar as duas laçadinhas. Eu vou pegar só a de dentro. Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Fiz aqui as oito. Aí, esse fiozinho aqui, ó. Eu já posso cortar ele pra não me atrapalhar, tá? Eu já tava escondendo o meu fiozinho. Então, eu já vou cortar pra não me atrapalhar. Depois que eu fiz aqui as oito. Toda aqui essa frente, eu vou pegar somente a laçadinha de dentro. Não vou pegar as duas laçadinhas, tá? Já fiz as oito. Eu vou andar aqui na lateral, ó. Com um, dois, ponto baixos. Vou virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular o primeiro, vir aqui no próximo e fazer ponto baixo, ó. Tá? Volto aqui fazendo ponto baixos. Volto aqui fazendo ponto baixos. E aí, meninas, aquela primeira correntinha que eu fiz, eu não vou fazer em cima dela. Eu vou pular ela e já vou vir aqui no próximo, ó. Pegando somente a laçadinha de dentro. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Virando o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira. Venho na segunda casinha. E volto fazendo ponto baixos, tá? Ó. Volto aqui fazendo os pontos baixos. Aqui e aqui. Agora, desço aqui para a lateral. Vou também fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira. Vem aqui na segunda. E já volto fazendo. E eu vou fazer assim, meninas. Até obter nove carreiras. Na verdade. Vai ser nove. Mas eu vou voltar quando eu tiver com oito carreiras, tá? Porque na última carreira é onde vamos estar arrematando. E aqui na lateral vamos pular duas casinhas. Tá? Então, eu vou fazer quando eu tiver com as oito carreiras, eu volto. Você vai fazendo aí. Quando tiver com as oito carreiras, você para. Então, você vai contar aqui, ó. Ó. Vamos contar as mais visível. Ou depois aqui da laçadinha, né? Tá mais fácil aqui por causa que dá pra identificar dessa laçadinha aqui. Então, daqui pra cima. Um, dois, três, quatro. Já tenho quatro. Vou fazer mais quatro. Então, vamos lá, meninas. Ó. Já estou aqui com as oito carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito carreiras, tá? Então, agora eu vou fazer a última. Então, eu vou andar aqui pro lado. Tá? Pega aqui uma, duas. Virar o trabalho com a linha para dentro. Agora eu vou pular uma, duas casinhas. E vou vir aqui, como se fosse na terceira. E vou voltar fazendo aqui, ó. Os pontos baixos. Agora eu vou fazendo os pontos baixos até lá do outro lado. Desfiou minha linha aqui. Ó. Ó, eu tô chegando aqui, tá? Aí, meninas, aqui nesse último aqui, eu não vou fazer ponto baixo. Eu vou fazer o quê? Um ponto baixíssimo, né? Aí eu faço outro ponto baixíssimo aqui, ó. No mesmo lugar aqui, ó. Ó, onde eu peguei a laçadinha. Vem aqui e faço outro ponto baixíssimo. Então, fica desse jeito. Aí eu corto. E vou arrematar agora. Vou arrematar o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Agora, vamos já começar a subir a parte aqui do corpinho do sapatinho. Tá ok? Então, eu já peguei a minha linha aqui. Dei a laçadinha. Eu vou localizar aqui, ó. Aqui é onde tá as duas laçadinhas. Mas eu vou pegar um antes aqui, nessa que tem só uma. Tá? Pra começar. Então, aqui. Laçada. Puxa. Faço duas correntinhas que equivalem a um ponto baixo. E agora aqui eu já posso pegar as duas laçadinhas e seguir fazendo os pontos baixos. Eu vou fazer os pontos baixos até chegar lá do outro lado também. E vou tá pegando na outra laçadinha. Né? Na laçadinha aqui, ó. Aqui é os dois. Duas laçadinhas. E aqui é onde tá uma laçadinha só. Vou fazer até aqui e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó, tô chegando aqui, ó. Já aqui, ó. Tá vendo? Aqui. E aqui peguei a laçadinha. Agora, meninas, eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma carreira de ponto baixo aqui, pegando essa laçadinha que deixamos aqui, ó. Tá? Então, eu vou passar aqui uma carreira de ponto baixo toda aqui, ó. Ó. Pegando essa laçadinha, eu vou passar aqui a carreirinha de ponto baixo. Essa carreirinha de ponto baixo é a que vamos tá colando por cima do... Da lonita brilhoso pra tá fazendo o acabamento na parte da frente. Assim. Ó. Viu? Então, vou fazer o meu aqui. Quando tiver aqui, eu volto. Pronto, cheguei aqui do outro lado. Né? Aqui está as duas correntinhas. Então, eu vou fechar na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Tá bom? Vou fechar aqui com... Opa! Com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou seguir aqui fazendo novamente ponto baixos. Tá? Vou fazendo aqui, ó. Até chegar aqui, meninas, ó. Como passamos todos de... O ponto baixo foi indo e foi passando. Pra que você não se perca, né? Você vai localizar aqui, ó. Ó, a laçadinha. E aqui é o ponto até onde eu vou agora. Não vou mais passar por aqui pela frente. Vou só até aqui. Aí, você vai fazer o quê? Vai pegar um pedacinho de linha que você tiver aí, pra você não se perder, né? E já marca, tá? Então, eu vou fazer o meu, chegar até lá e volto. Prontinho, meninas, ó. Tô chegando aqui, né? Aqui onde eu marquei, eu já tiro. E faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. Não vou fazer diminuição ainda, não. Vou fazer ponto sobre ponto. Voltar até lá do outro lado, tá? Fazendo ponto baixo. Ponto sobre pontos. Prontinho, meninas, cheguei aqui. Fiz ponto baixo dentro das duas correntinhas. E agora, vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho com a linha para dentro. Pular a primeira casinha. Vim na segunda, fazer um ponto baixo. Agora, faço uma, duas correntinhas. Pulo uma casinha. E sigo aqui fazendo ponto baixo, tá? Quando tiver faltando três casinhas do outro lado. Eu volto pra gente fazer o outro buraquinho do ilhós, né? Ou do passar o cadacinho. Pronto. Três casinhas aqui, ó. Um, dois, três. Então, faço duas correntinhas. Pulo essa, venho na próxima, introduzo a agulha. Entro no próximo. Introduzo a agulha. Uma diminuição. Uma correntinha. Viro o trabalho. Vou pular esse primeiro aqui. Já venho aqui dentro da laçadinha. Faço um ponto baixo. E sigo fazendo pontos baixos até lá do outro lado. Quando tiver chegando perto do buraquinho do cadastro, eu volto pra gente fazer a diminuição. Aqui o buraquinho do cadastro, laçada. Vem aqui no próximo. E faço uma diminuição, tá? Agora, eu faço uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. Veio no próximo. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Pulo aqui uma casinha. No próximo, outro ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma sequência pra poder subir assim, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Subir. Tá? Então, aqui eu já fiz um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo. Agora, uma sequência de três meio ponto alto. Um. Dois. Três meio pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu faço um aumento de ponto alto. Um. No mesmo lugar aqui, outro ponto alto. Tá ok? E agora, eu vou descer aqui. Vou descer aqui já direto no ponto baixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Eu vou fazer uma sequência de vinte e quatro pontos altos, tá? Perdão, meninas. Uma sequência de vinte e quatro pontos baixos. Prontinho. Fiz aqui a sequência de vinte e quatro pontos baixos. Agora aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Só que agora aqui, ó. De trás para frente. Então, eu tenho que fazer aqui um aumento de ponto alto. Um ponto alto no mesmo lugar. Outro ponto alto. Um ponto alto. Uma sequência de três meio pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, dois pontos baixos. Um. Dois. Duas correntinhas. Pula essa casinha. Vem aqui no próximo, introduz aqui. E aqui na outra laçadinha. Uma diminuição. Agora, essa carreira que vamos voltar, também eu vou fazer buraquinho de cadastro, tá certo? Então, eu venho aqui e faço uma correntinha. Viro o trabalho. Dentro aqui do buraquinho, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer o quê? Duas correntinhas. Vou pular uma casinha. Ó. Fiz duas correntinhas. Vou pular uma casinha. Vou vir no próximo e vou fazer. Um. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. Pula aqui. Venho no próximo. Outro ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui, ó. Ó. Deixa eu só ver quantos pontos baixos vai ser pra vocês fazerem certinho. Meninas, contei aqui. Vamos fazer um total aqui de trinta pontos baixos, tá? Então, eu já fiz aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu vou fazendo aqui até quando já fizer as trinta, tá? Eu volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui as trinta, trinta pontos baixos. Então, agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Pula a primeira, a casinha aqui, vem no próximo. Um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Pula aqui, vem aqui, faço um ponto baixo. Agora, faço um aqui, uma diminuição, né? Entro aqui dentro do buraquinho do cadastro. Aqui. E faço uma diminuição. E aí, você pode arrematar. Tá? Cadê minha tesoura? Vou arrematar aqui o meu. Vou arrematar aqui e volto pra gente continuar. Então, meninas. Peguei aqui a linha, já fiz a laçadinha. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui assim, tá? O acabamento em volta. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Onde, ó, aqui é dessa carreira aqui da frente. Então, não. Então, eu vou introduzir aqui, ó, dentro daquelas outras duas correntinhas que fizemos aqui. Tá? Vou introduzir aqui, puxar. Aqui, ó, mais ou menos, eu faço dois pontos baixíssimo. Tá, ó? Deixa eu localizar aqui. Ó. Um. Dois. Só pra subir aqui essa parte, tá? Aí, aqui, ó. Eu faço um ponto baixo. Entro dentro aqui do buraquinho do cadacinho. Vou fazer um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. Dois pontos baixos. Entro no buraquinho do cadacinho, outro ponto baixo. Tá? Ó. Tá vendo? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó. Vou entrar aqui, ó. Aqui é onde a gente rematou. Por isso aqui pra mim tá meio durinho. Porque eu apertei, né? O nozinho. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Viu? Ó. E aqui é o buraquinho do outro cadastro. Dentro dele, eu vou fazer um meio ponto alto. Ó. Um meio ponto alto. Aí, eu venho aqui, ó. Outro meio ponto alto. Aqui. Outro meio ponto alto. Né? Ó. Dentro desse buraquinho aqui, eu vou fazer dois meio pontos altos. Ó. Dois meio pontos altos. Desço aqui e faço um ponto baixo. Entendeu? Então, ficou assim. Ó. Agora aqui, eu desço fazendo o quê? Ponto baixíssimo, ó. Eu vou contar aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Opa, minha linha desgastou. Desgastou. Quatro, né? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer oito pontos baixos. Tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora, eu desço fazendo os pontos baixíssimos de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, eu faço aqui um ponto baixo, né? Aqui nessa casinha. Um ponto baixo. Dentro do buraquinho de cadastro, dois meio ponto alto. Um. Dois. Aqui. Um meio ponto alto. Dois. Meio ponto alto. Dentro do buraquinho, um meio ponto alto. Agora, aqui desço com um ponto baixo. Um ponto baixo dentro desse outro buraquinho. Aqui, vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Dois, né? Aqui, um ponto baixo. Aí, aqui assim, vou fazer, opa, entra, um ponto baixo e desço aqui fazendo ponto baixíssimo, ó. Um. Um ponto baixíssimo. E dois, né? E aí, eu arremato e escondo a linha. Agora, eu vou voltar pra gente fazer a língua. Vamos lá, meninas. Vamos fazer a parte da língua. Bom, meninas. Aqui, eu vou fazer em como? Em pontos altos, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Na laçadinha daqui, tá vendo? Aqui, quando você olhar, vai ser tipo um... Um lugar aqui da onde tá a laçadinha, ó. Ó, onde fizemos aqueles pontos baixos pra virar. Não, eu vou localizar onde tem uma laçadinha certinho, ó. E vou introduzir aqui a agulha. Vou fazer três correntinhas. Que equivale já a um ponto alto. E vou seguir aqui fazendo em pontos altos. Então, a parte da língua vai ser pontos altos, volta em pontos baixos, tá? Igualzinho a língua dos outros tênis que eu já ensino, né? Eu fiz assim, até porque nós vamos tampar ela com a lonita e não vai aparecer, né? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra falar pra vocês quantos ficaram, pra vocês conferirem os seus. Se vocês fizeram aqui a quantidade certa. Bom, meninas, aqui, ó, ficou com, ó... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Mas eu vai ficar com quatorze. Sabe aquele ponto baixíssimo que fizemos aqui? Eu entro aqui nele e também faço mais um ponto alto, tá? Pra poder ficar bem certinho aqui a língua. Aí, eu vou voltar aqui e vou voltar fazendo o quê? Ponto baixos até lá no final, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra explicar como é que vai ficar essa parte aqui da língua. Então, aqui, meninas, ó... Quando tiver quatro carreiras de ponto alto e quatro de ponto baixo indo e voltando... Aí, eu vou voltar pra finalizar a língua. Então, eu tenho uma de ponto alto e uma de ponto baixo. Agora, eu vou de ponto alto e volto de ponto baixo. Quando tiver quatro pontos altos e quatro, assim, de ponto baixo, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Já estou aqui com as quatro carreiras, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. De ponto baixo, uma, duas, três, quatro. Então, totalizou oito carreiras, né? Então, agora, essa já aqui é a última pra fazer o acabamento da língua. Como é? Um ponto baixo... Um meio ponto alto... Aí, eu vou fazendo aqui pontos altos. Quando tiver faltando duas casinhas lá, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui do início. Né? Bem facinho, esse aqui. Você já é tão craque, fiera de fazer essa língua. Quem faz all-star, eu mesmo faço a língua dos meus all-star assim. Como ela fica pro lado de dentro, né? E o cadastro passa por cima. Então, já nem vê se você fez ela em ponto alto ou em pontos baixos. É mais rápido, assim. Então, agora aqui, ó, tá chegando, já faltam duas casinhas, ó. Uma, duas. Então, um meio ponto alto, um ponto baixo. E agora, eu arremato. Vou arrematar o meu aqui e vou voltar pra gente já estar moldando esse sapatinho. Então, coloquei a palmilhinha dentro do sapatinho. Vou pegar a misturinha e vou umedecer o sapatinho. Não é pra encharcar. Isso aqui é só pra moldar o sapatinho, tá? Não é pra endurecer. E também você não vai encharcar o seu sapatinho, né? Então, o primeiro lugar eu arrumo é o quê? A solinha. Deixo ela bem pareadinha com a palmilhinha que tá aqui dentro. Né? Ó, vou ajeitando. Bem arrumadinha. Aí, depois eu arrumo a parte daqui, das laterais, né? Puxo aqui pros pontos ficarem bem alinhadinho. Dou uma puxadinha pros pontos se alinharem, né? E aí, eu vou moldando. Isso aqui é coisa de você e seu sapatinho, tá? Não tem como eu falar assim, faz isso, faz aquilo que ele vai moldar. Não, eu posso dar dicas. Aí, eu puxo aqui um pouquinho a língua pra dar uma ajustadinha aos pontinhos, pra dar uma alinhada. E aí, vai. Então, eu vou moldar o meu aqui, deixar ele secando e volto pra gente tá fazendo aqui, colando a parte brilhosa, colocando os ilhós e essas coisas. Pronto. Pronto, meninas. Ó, já moldei o meu aqui, tá vendo? Ó, já tá sequinho. Agora, vamos pegar aquele TNT, né? E vamos tentar aqui, ó, riscar. Gente, eu não aconselho que risque de caneta, tá? Porque pode ser que depois suje o sapatinho, coisa do tipo, porque ele é bem transparentezinho, né? Então, vamos pegar o lápis mesmo aí, ó. Ó, tô riscando aqui, ó. Tá vendo como eu tô riscando? Ó. Porque depois que você risca, você vai cortar esse TNT e vai ver se tá dando encaixe, tá? E, ó, vou falar uma coisa pra você, cada sapatinho você tem que fazer um, entendeu? Porque eu acho que, vamos dizer assim, cada um vai ficar de um jeito, ó. Aqui eu tô medindo a altura da parte da língua, né? E aqui a largura. Aqui outra largura. Então, aqui, ó, dá pra ver levemente onde eu marquei, tá vendo? Então, agora eu vou recortar, vou pegar minha tesoura e vou recortar aqui. Meninas, ó, recortei aqui, agora eu vou ver se ele tá encaixando certinho, se não tá passando, entendeu? Porque esse aqui, com base desse aqui, eu vou riscar lá na lonita. Então, aqui, ó, a parte da frente tá certinho o encaixe. Deu certinho. Só aqui na parte da língua que ficou sobrando um pouco, né? Então, eu já vou até segurar aqui, já deu aqui o encaixe aqui, vou segurar assim, ó. E vou cortar aqui como se eu tivesse já fazendo o desenho redondo aqui, ó. Viu? E aqui a parte da língua, ó, passou um pouquinho, eu vou cortar bem pouquinho, né? Aqui desse lado foi o que passou mais, o outro passou bem pouquinho. Então, aqui, agora eu vou pegar na lonita e vou riscar. Peguei a lonita e vou estar riscando aqui, ó. Então, ó, de lápis, tá, meninas? Não risquem de caneta. Então, aqui, ó, eu tô riscando e eu vou cortar, né? Eu vou riscar, vou recortar e vou medir novamente. Ó, cortei aqui, meninas, agora eu vou medir aqui novamente. Então, ó. Vou medir aqui, né? Tá? Deu o tamanho certinho. Agora, eu vou pegar a cola de silicone. O primeiro lugar que eu vou colar vai ser a parte da frente aqui. Então, pega a sua cola de silicone. Você pode passar já, vai passar em tudo, não vai passar assim só nas laterais, não. Vai passar aqui no sapatinho, ó, nessa parte do biquinho da frente, tá? Ó. Minha cola de silicone tá quase acabando já, tem que abrir a outra. Ainda bem que eu já tenho uma outra de reserva, né? Porque não pode acabar, a gente usa bastante. Então, ó, vou passar aqui toda em... Bem nos cantinhos, tá? Passando aqui na frente. E eu já vou passar aqui também, ó, nessas laterais dessa bordinha aqui, ó. Já vou passar cola de silicone nela também, porque eu já vou colando ela, né? Também, ó. Então, agora eu vou fazer aqui o encaixe. Encaixe bem certinho. Assim. Ó. Tá? E aí, eu já vou colando essa bordinha aqui também, ó. Tá? Ó. Já tô colando. Tá, meninas? Então, eu vou ajeitar o meu aqui e volto. Bom, arrumei bonitinho aqui já a parte da frente, né? Colei, porque é cola de silicone. Vocês sabem que demora mais um pouquinho pra colar. Não é igual a cola Tecbone. Bateu, colou. Então, tem que ficar segurando até colar bonitinho. E agora, vamos passar aqui na parte da língua, tá? Ó. Aí, você puxa aqui. Vai passar tudo bem bonitinho de novo. Nos cantinhos, né? Tudinho. Nas bordinhas, tudinho. Tem que passar em toda a linguinha. Não pode deixar um espaço sem colinha, tá? Pra não acontecer de ficar frouxo, querer descolar, coisa do tipo, né? Ó. Aí, agora, só colar a língua. Tá? Então, eu vou colar aqui. Vou esperar grudar bem, né? Ó. Colando. Depois que colar, meninas, vocês vão olhar se sobrou alguma bordinha, alguma coisa que precisa cortar. Porque vai ficar, né? Na hora que, depois que colar. Então, eu tô colando bem, pra hora que eu puder virar aqui, pra eu poder cortar e não descolar. Então, enquanto vai colando aqui, já vamos colocando os ilhoses, né? Eu esqueci de falar no começo do vídeo que íamos precisar de um alicate de ilhose. Mas, você aí já sabe. Tem que ter o ilhose, tem que ter o alicate. Então, eu pego aqui o lápis pra facilitar pra mim. Abro com o lápis, né? Essa dica eu já uso faz tempo. Eu pego o lápis, porque a caneta pode sujar também o sapatinho. Né? Ó. Abro aqui o outro buraquinho. Vai colocando aí os ilhoses, enquanto seca, tá? Eu vou pôr o meu aqui desse lado aqui e volto pra mostrar pra vocês. Então, coloquei aqui, meninas. Então, antes de vocês apertarem, procura deixar eles bem alinhadinho, assim, retinho, tá? Ó, aí vocês dão uma puxadinha pra lá, uma puxadinha pra cá, ó. Deixa eles bem arrumadinhos. Aí, você vai apertar. Eu tenho esse alicate, que é do recebido do Emílio, né? Aqui, ó, ele tem um desenho de como o ilhose tem que tá encaixado pra apertar. E tem esse outro aqui, que é o bem comunzinho, tá? Então, eu vou tá apertando o meu aqui, os meus ilhoses, e volto pra gente continuar. Bom, meninas, coloquei já o ilhose. Agora, eu vou olhar essa linguinha, que eu já posso dobrar, e ela não vai, como fala, sair, né? Então, ó, pra você ver, ficou umas bordinhas aqui. Então, eu vou cortar essas bordinhas que ficou, né? Vai ficar bem bonitinho o acabamento, ó. Cortei aqui. E ficou só de um lado mesmo. Então, eu vou cortar aqui, ó. Cuidado pra não cortar seu crochê, tá? E pronto. Cortei aqui. E já ficou pronto aqui, essa parte. Aí, agora, é só passar o cadastro. Vou passar o cadastro, que eu já vou mostrar como que eu fiz essa aqui, ó. Esse detalhe aqui, a parte de trás. Bem facinho também. Ó. Passar o cadastro é normal, tá, meninas? Então, eu vou passar o meu aqui e volto pra gente tá fazendo a parte de trás. Pronto, ó. Já passei os cadastros. Olha como que ele fica, gente. Ele fica um luxo mesmo. Gente, tô apaixonada por esse sapatinho. Bom, eu agora não vou cortar um pedaço da lonita só pra mostrar pra vocês, né? Vou pegar um pedaço de papel aqui, que eu tenho de rascunho. Você vai cortar aí um pedacinho da lonita, né? Um pedaço da lonita. Quando você tiver cortado, você vai dobrar ele assim, ó. Dobra ela no meio, mas não aperta muito, tá? E aí, o que você vai fazer? Vai recortar. É... Aqui tem uma leve curvinha, bem de levezinho. Então, você vai fazer o quê? Uma leve curvinha, ó. Uma leve curvinha, bem de suave. E depois você pode cortar reto. Tá? Aí você vira. Aí a parte de baixo, você vê como você quer. O meu ficou com um detalhe assim, ó. Né? Ó, assim, ó. Tá vendo? Aí você vai escolher. Se você quer reto, se você quer mais bauladinho, né? Aí você vai fazer o quê? Vai fazer assim. Vai no mesmo rumo. Subir. Deixar meio reto. E cortar assim, ó. Tá? Depois que você cortou a primeira, o que você vai fazer? Pra você não errar na segunda, você já vai pegar a primeira lonita que você fez. Ou se você quiser, faz num papel. Tá certo? Faz num papel aqui, ó. Fez num papel, né? Você vai pegar aqui na lonita, vai vir e vai riscar. Risca duas vezes já. E já pode recortar. O meu molde tá aqui, ó. Que eu tinha riscado num papel, né? Pra ver, pra poder falar pra vocês. Então, eu vou recortar o meu molde aqui pra depois tá colando aqui no sapatinho. Então, eu vou cortar ainda. Vou cortar ainda, riscar na lonita. E volta aqui pra gente colar. Pronto, meninas, ó. Cortei. Agora, eu vou passar cola. Né? E a minha cola está acabando. Prontinho, ó. Passei a cola em todinho ele, né? Bem nos cantinhos. E agora, eu vou colar aqui no calcanhar. Eu virei de frente pra mim poder localizar melhor, tá? Pra não ficar tortinho, ó. Ó. Aí, ó. Encaixei. Agora, eu vou aqui arrumar, né? Descer, subir mais um pouquinho. E colar. Ó. Fica assim. Esse luxo. Eu estou encantada com esse sapatinho, gente. Não vejo a hora já de ver no pezinho da bebê. E receber fotos. Ter a sorte da cliente lembrar de mandar foto pra mim. Aí, você fica apertando, né? Pra colar. Porque a cola de silicone, ela demora um pouquinho, né? E aí, com isso, eu já vou passar cola também aqui na minha etiqueta, né? Já vou colar aqui no calcanhar. E, praticamente, já vai estar. Pego a pinça pra me ajudar, porque... Pra não sujar nada de cola. Ó. Pronto. Colei. E já está pronto aqui, esse tênizinho luxo. Dá mais uma apertadinha aqui, pra colar logo. Olha, gente, como é que ele ficou. Olha isso. Isso aqui é um luxo mesmo, né? Olha o outro aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Super facinho de fazer, tá? Se você não tiver alunita, vocês podem fazer sem alunita. Podem estar colocando tecido, né? Que eu já ensinei como colocar tecido. Olha isso. Que graça. Gente, olha. Estou maravilhada com isso aqui. Estou amando. Lindo de bonito, gente. Espero que vocês gostem. Façam a presente pra cliente de vocês. Não esqueçam também de postar no meu grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Que está aqui na descrição desse vídeo também. Tá ok, meninas? E é isso. Eu estou apaixonada aqui por esse sapatinho. Então, beijos, meninas. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.